E o vídeo de hoje começa aqui Não, na verdade Começa aqui Suando já É isso mano, vida na América é assim Trampo, suor Depois nós descrito Tá ligado? Então é isso Não, já deixa seu like Deixa, sei lá Faz o que você quiser aí, assiste o vídeo até o final Que tá bem da hora, demorou? Vai daí Rafael E aí, tudo bom com vocês? Meu nome é Rafael E seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Living a Dream Hoje eu vou fazer uma customização De um tênis O Air Force One Que é um dos meus tênis favoritos E a customização Ela tem base Em uma criação De um designer muito famoso aqui nos Estados Unidos Chamado Joshua Vidas E ele é um designer californiano Que desenvolveu Essa técnica Essa maneira de desenhar nas coisas Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição Sobre a Sobre a arte dele Se chama Reality to Idea Que é uma Uma porção de itens Todos, na verdade Todos os itens em volta dele Ele deu um jeito de pintar Como se fosse desenho animado Bem legal É bom É muito bom vocês conferirem E bom Ele fez isso no Air Force One E desde a primeira vez que eu vi Eu falei Mano Eu chapei Eu falei Nossa Um dia eu vou fazer E calhou de fazer o canal Eu sei como desenvolver Eu só não sei como vai ficar Bom Vamos lá Vamos fazer essa parada aí Vamos fazer acontecer Certo? De início Nós vamos precisar de canetas Sharp Que são essas canetas aqui Elas não são tão baratinhas assim No mercado Até aqui não são tão baratas Mas elas tem Várias pontas A fixação dela é muito boa Então eu recomendo não É algo como ele faz a A parada Aí eu como ele pinta o tênis Então São essas aqui Canetas Sharp Não sei se tá focando Fora essas canetas Nós vamos precisar do Air Force One Que tá Sobem Bang Achou que eu tinha esquecido De comprar o tênis? Nananã Meu bem Grande Air Force One All white Não sei que vocês vão pensar Pô, pra que Pintar um tênis assim Tão bonitinho É porque vai ficar da hora Bom, o Air Force One É um tênis Originalmente feito pra Jogar basquetebol Ele é um tênis de 1982 E ele foi o primeiro tênis da Nike A ser usado tecnologia Air É um tênis bem icônico É bem louvável assim O porquê que ele Fazendo tanto custom com ele Porque é um tênis bem versátil Dá pra usar com tudo Opa, quase caiu Dá pra usar com tudo E é um tênis muito bonito Muito bom Muito bonito Dura bastante Ele é bem Bem resistente Mas é isso Vamos mandar uma cor nele Vamos ver se vai ficar Legal Vamos aí De início, mano Eu vou tirar o cadarço dele Faz a customização Começa por isso Tirando os cadarços Bom, cadarço tirado De praticamente tudo Desgarçado Nós vamos pegar as com pontas Mais finas Mas é bom usar as mais finas Principalmente pros detalhes Pros furinhos e tal Pro cabedal também Prazerinhas É o que É o que eu acho Que tem prazer Cuide bem das suas canetas Mano Tão paciente As canetas são caras Sempre bom ter se cuidado Não tinha cuidado na época de escola Eu ia ter cuidado agora Certo? Vamos começar Eu Não tenho frescura assim Eu vi gente começando De todos os lados Mas eu acho que É sempre bom começar Tipo, de cima pra baixo No tênis Na verdade não no tênis Mas pintando coisas em geral Vou começar sempre De cima pra baixo E sempre de uma ponta Pra outra Sabe? Se você começou uma linha Acaba essa linha Tipo o Sushi Da Nike Se eu vou começar por ela Eu vou acabar ela Depois eu vou partir Pra outro Outro canto Do tênis Entendeu? É isso Vamos embora Não se preocupem Deixar todas as linhas Certas Até porque como é pra fazer Parecer um cartoon Pra ser um desenho animado Vai ficar legal se tipo Você deixar Não uma linha certinha É uma linha reta Natural Do jeito que Do jeito que você conseguir fazer Sabe? O segredo é basicamente Contornar as linhas A parte interna Dos relevos E bom Eu vou fazendo aqui Vai demorar bastante Volto pra mostrar o resultado Pra vocês Certo? Acompanha aí E depois de intermináveis horas Desenhando O resultado do primeiro tênis Ficou assim Eu vou mostrar também Mais um detalhe Pra vocês Ainda falta fazer Porque eu precisei dormir E me alimentar Mas Pô O resultado tá ficando bem legal Pô O resultado Tá ficando muito da hora Tá ficando bem legal Tá ficando do jeitinho Que eu imaginava E É bom Vamos continuar É Tem o cadarço Dá pra fazer Enfim Vamos aí Bom Com os tênis Terminados Pelo menos os dois Estão Fiscadinhos Do jeito que eu queria Já dá uma outra Uma outra cara Parece mesmo Que tipo Tá meio que saltando Assim Só que com uma roupa preta Com uma calça preta Vai ficar muito destacado Tá ligado? Mandei muito bem Assim Humildemente Ficou bem legal E Mas ainda falta A parte dos cadarços Mano Eu recomendo Eu vou fazer assim Que você coloque Alguma coisa por baixo Eu vou usar essa Essa sacola E eu vou usar pra Pra não riscar A mesa E pra evitar Essa parada De ter que dobrar Do lado certo E tal Eu vou fazer Dos dois lados É uma linha Bem na pontinha Assim Pra ficar bem Bem estilizado mesmo Certo? Vou fazer com esse aqui Que é um pouquinho mais grosso Pra pegar tudo E É isso Vamos meter brasa A parte bem fininha E vai uma parte dessa aqui E embaixo também Vou fazer dos dois lados Então vai demorar um pouquinho Com o cadarço já finalizado Agora é só colocar no tênis E conferir o resultado final Bom, cadarço colocado O tênis acabado E mano Vou falar Eu nunca fiquei tão feliz Com uma coisa que eu fiz assim Que eu Que eu coloquei a mão e tal Ficou muito bom o resultado E vou mostrar cada detalhe E Mas é isso mano Não é fácil Você vai gastar um tempo aí fazendo E tem muito detalhe pra fazer Muita coisa Bom, vale ressaltar Que esse tênis aqui Foi inspirado Num projeto Joshua Vires Ele é um Baita de um designer Daquilo dos Estados Unidos E Pô Se um dia Se um dia Ele vê esse vídeo Que eu acho bem difícil Meus agradecimentos A esse cara que me inspirou Bastante a fazer E Pô As coisas que ele faz É simplesmente fantásticas Além do Air Force One E em vários outros tênis E bom É muito legal ver o Streetwear aí Tomando outras proporções Outras ideias E coisas novas Vindo toda hora E ele é um desses caras novos Eu acho muito da hora Se você gostou do vídeo Deixa aí seu like Compartilha com a galera Alguém da sua família Ou alguém do seu ciclo de amizades aí Curte tênis Curte customização E Se você não conhece ninguém Que curte Streetwear Com certeza essa pessoa é você Então Pô Na moralzinha mesmo Na humildade do YouTube aí Deixa seu like Muito importante pra mim E deixa comentário também Vamos conversando Fala o que você achou do tênis Se você gostou ou não Crítica construtiva Fala alguma coisa Vamos conversar Certo? Então Muito obrigado Fica aí com o clipezinho aí E acompanha como ficou o tênis Valeu Peace out Fica aí Fica aí Fica aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.